Música Como o céu e o mar Só vou amanhecer Vendo você Noite e o ar Só vou amanhecer Vendo você Noite e o ar Música Como brilhava No quarto e sempre Como o meu cara As cores vão surgir Assim vem você No quarto e sempre Assim vem você No quarto e sempre No quarto e sempre Na guitarra Música 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 Música